Mais que nada Samba como você é tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, oh, oh Ai, ai, ô Oba, oba, oba Oh, oh, oh Ai, ai, ô Oba, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Esse samba está animado O que eu quero é sambar Esse samba é um misto de maracatu Samba de preto velho Samba de preto, samba de preto, samba de preto Nada O samba como esse é tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, oh, oh Ai, ai, ô Oba, oba, oba Oh, oh, oh Ai, ai, ô Oba, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Esse samba está animado Que eu quero é sambar Esse samba é um misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto blue Mais que nada O samba como esse é tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Ons irgend o são Ou, oh, oh Ai, ai, ô Oba, oba, oba Or, oh, oh Ai, ai, ô Savior Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Legenda Adriana Zanotto